Olá, boa noite, meus irmãos em Cristo, Palambi e os irmãos que estão me escutando aí. Seremos agora mais uma vez aqui junto com o meu diretor e o pastor. Estivemos aí um conto abençoado dentro das normas que agora o governo decretou mais uma lei para nós cuidar e ter que obedecer as autoridades da terra e Deus abençoe a terra dos céus. E a partir da manhã, o sábado agora, todo mundo daí tem que usar a máscara. Vamos se proteger. A nossa parte nós vamos fazer e Jesus garante a dele. Pastor Samuel, hoje tivemos um conto abençoado. Confesso, chorei da metade do mundo para frente. Sentimos a presença de Deus, mas é a dor da alma. A gente sente porque a gente está sempre junto. Agora diminuiu, mas vamos fazer a nossa parte. Trinta pessoas no máximo e usar o gel e a máscara e dois metros. É isso. É, meu senhor. Paz do senhor a todos os nossos irmãos. É um prazer, irmão Mário. É mesmo, eu estava sentindo falta. Há muitos dias o irmão não comparecia na igreja. Não posso vir também. Que estava no grupo de risco. Mas hoje coube a Deus uma oportunidade ao nosso amigo, irmão Mário. E eu, a gente como pastor, tem compartilhado aqui na igreja momentos, momentos bons da nossa caminhada. Mas a gente tem observado e visto pela essa pandemia, por esse vírus que está assolando a terra, a humanidade. Jesus amado. Que os nossos púlpitos ficarem vazios dos nossos corais. Muitos irmãos que são colunas de oração, já pela sua idade avançada, não podem estar presentes. Mas eu quero te trazer uma mensagem, meu irmão, meu amigo, nesse dia. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de força e uma mensagem de coragem. Quero dizer a todos os panambienses que me escutam, que estão me escutando, nessa oportunidade. Nós temos sendo abalado, nós temos sendo desafiado. O nosso prefeito procura de todos os jeitos, ele sendo uma pessoa evangélica, procurando a manter as portas das igrejas abertas, do comércio, das empresas. Ele tem trabalhado pra isso. Meus parabéns, prefeito Daniel. Deus te abençoe e continue te abençoando. Você é um moço de coragem. É um moço de Deus. Deus te escolheu e te colocou nesse lugar para representar o povo panambiense. Deus te abençoe. E quero trazer uma mensagem através... O irmão Mário vai colocar isso no Facebook. E quero dizer ao povo panambiense, uma palavra de um pastor, em nome de Jesus. Nós vamos vencer, povo panambiense. Nós vamos vencer essa epidemia. Nós vamos vencer esse vírus que assola a humanidade. Quero dizer às pessoas que perderam o seu trabalho, aqueles que a empresa encerrou seu contrato. Muitas famílias estão em casa, atribuladas, desesperadas. Muitos têm ligado pra mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, cidadão panambiense. Filho de Deus. Pessoa que professa uma fé. Não desanime. Lute. Lute. Porque aquele que obedece e vive essa palavra, O Senhor tem comparado como um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha E bateu os ventos, bateu a chuva, veio o enchente E a sua casa não caiu Não desmoronou por quê? Porque estava sobre a rocha Meu amigo, se a tua casa, a tua família está sobre a rocha que é Cristo E sobre esta palavra que você lê, exerce e pratica Você não precisa ter medo Não precisa ter medo O vento, a chuva, a tempestade Não vai deixar de bater na minha casa e nem na tua casa Então chegou um momento que Essa situação gerou pra ti um desconforto Coragem, meu irmão Lute Não perca a esperança Porque a nossa cidade Como a cidade evangélica 76% somado Na pesquisa De pessoas que professam esta palavra Nós não temos o que temer Não temos o que temer Porque nós temos um Deus que é vivo E verdadeiro, irmão Mário Digo Aos senhores que estão Lá nos seus lares Passando uma dificuldade Uma situação financeira Não te desespere, meu irmão Vai passar Vai cruzar A você que está lá na tua empresa Que o teu salário foi reduzido A minha Bíblia diz que nós temos que se contentar Com aquilo que Vem pra nós E devemos buscar primeiro a sua justiça E o seu reino E as demais coisas nós serão acrescentados Povo panambiense Nós como pastor Da igreja evangélica Assembleia de Deus Aqui do bairro Pavão Transmito a você uma mensagem de esperança Uma mensagem de força Uma mensagem de coragem Não derrube os teus braços Erga Lute Batalhe Vá pra oração Procure um líder espiritual Para te aconselhar Procure a ler a palavra Procure a orar Procure a conversar com Deus Que eu tenho certeza Que Deus No momento difícil Da tua jornada O mar Da dificuldade Irá abre pra você Essas são as minhas palavras Obrigado irmão Mário Amigo Companheiro Tocou Cantou esta noite aqui na igreja É verdade E é o nosso amigo Prefeito E as lideranças evangélicas de Panambi Não importa a denominação que você é O importante é que Deus está conosco Porque aonde é professado Glorificado Enaltecido O nome de Deus Sobre a palavra Existe ali alguém Que tem uma esperança Esperança de morar no céu E um dia Jesus Vai arrebatar esta igreja E nós adentraremos os portais celestiais Da eternidade Com Jesus E vai chegar a hora E são princípios das dores Mas não desanime Lute Porque o Senhor Irá te recompensar Uma boa noite a todos Um bom final de semana São palavras De um amigo Irmão Companheiro Pastor Samuel Deus abençoe Irmão Mário Muito obrigado Por essa oportunidade Que tu me deu É isso aí E já desejo a vocês Um bom final de semana E vamos seguir a norma Tem que seguir Por causa que Vamos obedecer a sua ansiedade E já desejo a menção de amanhã Primeiro de maio O dia do trabalhador Que Deus abençoe a todos os trabalhadores No meu primeiro de maio Então Feliz dia do trabalhador Um bom fim de semana Bom Mário Mário Que tem prestado a todos os trabalhadores Que tem prestado um trabalho ao prefeito Aos representantes da Bruni Que quer prever Das pequenas empresas Das médias empresas Das micro empresas Enfim A todos que trabalham Que trazem o pão Pra sua mesa Que labutam Deus Tenho certeza Que irá bem Só você irá Multiplicar Aquilo que você tem Ganhado E também Pedindo a todos Que usem A máscara Usem o álcool gel Se protejam Se protejam Faz a tua parte Que Deus vai fazer a dele Muito obrigado Eu já tinha agradecido Tá bom Então Vamos seguir a nossa Minha sanfoninha está ali Hoje eu aproveitei A mala vida Vai ter que descansar Um dia agora Né E já Um ensejo Aproveitando Amanhã é 1º de maio Já na rede Um grande abraço Para o meu mano Maurílio Mesadre Que amanhã Está de aniversário Está mais velhinho Marvazzo Do Mangavinha São Coneiro Olifrado Deus abençoe Os panambientes Em nome de Jesus E nós vamos sair dessa Boa noite a todos Amém